Oi gente linda, tudo bem? Gente, faz tempo que eu não apareço, eu sei, vou explicar tudo no próximo vídeo o que aconteceu comigo, tá bom? Quer dizer, o que tá acontecendo comigo. Enfim, eu gravei pra vocês um vídeo em outubro, eu tive que esperar pra eu gravar de novo em dezembro a outra parte do vídeo pra poder fazer a montagem pra vocês verem como algumas semanas aqui muda a paisagem. Minnesota muda assim de um dia pro outro, de uma semana pra outra. Muda muito rápido, então eu gravei o meu caminho de casa pro trabalho. Eu gravei as mesmas ruas, eu fiz o mesmo caminho, tentei colocar na mesma velocidade nos vídeos pra vocês compararem exatamente a mesma esquina, a mesma árvore, a mesma casa. Tá bem legal. Eu também aproveitei pra fazer esse vídeo agora, porque o Aquiles acabou de acordar. Ele acabou de acordar. E ele ainda vai deixar eu fazer vídeo, eu acho, um pouco. Né, Aquiles? Né? Pois é. Então, é isso aí, espero que vocês gostem. No vídeo demorei pra caramba pra acreditar, mas eu achei que é bom. Dá pra vocês terem uma ideia de como que é aqui. By the way, eu moro no interior de Minnesota. É tipo assim, uns 40 minutos dirigindo assim do centro. Assistem meu próximo vídeo, tá bom? Porque eu vou falar tudo. Tudo. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.